A Conexão Francesa chegou em Saint-Julien. Estamos no Chateau Leoville-Pauferre, degustando o Chateau Leoville-Barton. Aqui conosco, Maud Pinto. Não sei se ela fala português. Ah, já vai ajudar. Como foi? Como se passou essa milésima? Muito bem. Agora que terminou, ela diz que está muito bem. A milésima foi difícil porque a meteorologia no printemps é muito ruim. O ano foi difícil porque a meteorologia na primavera estava muito ruim. E finalmente, em agosto de setembro, tivemos um ambiente magnífico. Foi finalmente, em agosto de setembro, que tivemos um final de estação magnífico. Que recuperou o clima, essa maturidade da uva chegou e isso é muito importante. Então, temos um estilo de uva, de safra, que é bem cabernet. Mas, com um chão de frutas, porque o clima chão, um chão de frutas. Mas, esse sol, esse calor, trouxe uma bela fruta. Um vinho muito bom, muito representativo, clássico, representativo. Essa fruta vai permitir uma abordagem mais fácil do vinho. Mas, também tem um tanino e uma boa acidez que vão permitir uma longa vida. Um vinho realmente preciso, de grande qualidade. Rogério Rebouças, para o Conexão Francês.